Música Rapitar imagens, sons e reorganizar o tempo real, organizando tudo dentro de uma tela, para meio que guardar a memória. Acho que é isso um pouco do que o cinema faz. Vamos falar agora da Sessão Maldita. Em 1953, após uma reforma, o Teatro São Carlos foi reinaugurado, agora com o nome de Cine São Carlos. Na época, ficava na Praça Coronel Salles. Foi lá que, em 1973, estreou a famosa Sessão Maldita, fruto da iniciativa e ousadia de José Cidney Leandro. Era uma sessão especial de cinema, voltada à exibição de filmes cult. Após o encerramento do filme, começava uma sessão de debates, onde tinham discussões sobre o conteúdo que assistiram. Em 1976, infelizmente, aconteceu a demolição do primeiro Cine São Carlos. Em 1996, foram inauguradas as novas e modernas instalações do Sesc São Carlos. A instalação do espaço do Teatro do Sesc São Carlos foi muito importante. Além de ser usado para apresentações ao vivo, o espaço também exibe filmes nacionais e internacionais. Uma das figuras mais importantes para o teatro e para a questão do cinema na cidade foi José Sofiotti Filho, que tem seu nome homenageado no Teatro de Arena, anexo ao municipal e em uma das salas do atual Cine São Carlos. No ano de 2007, com a intenção de revitalizar o centro da cidade, a Prefeitura de São Carlos anunciou a aquisição do espaço do Cine Estúdio para implantar o novo Cine São Carlos, numa clara homenagem ao antigo Teatro São Carlos. A inauguração do novo Cine São Carlos ocorreu em 10 de novembro de 2008, com a exibição do curta-metragem Quintal dos Guerrilheiros, produzido na cidade. Para encerrar, é importante ressaltar a atuação da locadora Vídeo 21. A Vídeo 21 apoiava muitos projetos de cineclubismo, do CDCC e de eventos universitários. Desde a primeira exibição, São Carlos sempre manteve ao menos um espaço destinado às atividades cinematográficas. O cinema resistiu ao tempo, às insanas demolições, e se transportou através da memória da cidade de São Carlos por 124 anos. Esse é só um fragmento dessa memória. Mas por hoje, podemos ficar por aqui. Legenda Adriana Zanotto